Nos episódios anteriores. Quando posso ver o Frederick? Ele acha que os regressados são perigosos. Ele tentou levar o Jacob embora. Prometi que reuniria todos. Eu vou procurar um apartamento. Você não está segura sozinha. Eu sei que é difícil, porque Deus sabia que essa criança precisaria de você. O nome dele é Arthur Holmes, morto em 1935. Eu vim fazer uma visita. Conhece ele? Ele trabalhou na fábrica e eu era apenas uma criança. Acho que os ossos são de regressados. Pode ser dos anos 30. Isso já aconteceu. Então se tiver algo consistente para nós, terá acesso ao seu corpo. Sou eu. Tenho algo para você. Oi, pai. Eles têm uma coisa em comum. Não são só regressados. Acho que todos foram assassinados. Podemos estar diante de um homicídio. Não são só regressados. Por favor. Não. Por favor. Não. Ah, 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 ah. Resurrection. 28 de outubro. Episódio Cicatrizes Antigas. Episódio Cicatrizes Antigas. Episódio Cicatrizes Antigas. Episódio Cicatrizes Antigas. Eu sei que nem sempre estivemos de acordo. Eu sou sua sogra. Essas são as leis do universo. Ele morreu hoje. Há 32 anos. 28 de outubro de 1982. Todo ano, nessa data, eu levo flores para o túmulo dele. Caminho na beira do rio onde ele... ter ele de volta é um milagre. Só que não anula a sensação de tê-lo perdido. Nada faz uma mãe esquecer isso. Mas você não está sozinha. Tem uma família. E sabe de uma coisa? Nossos melhores momentos juntos foram ao redor de uma boa refeição. Que tal eu fazer um jantar para a família hoje? Transformaremos uma data de tristeza... numa data comemorativa. Vou fazer costelas de porco e sopa de maçã. Que ótimo. Os favoritos do Jacob. Está combinado. Eu sei que esse dia vai melhorar muito depois disso. Levantou cedo. Dormiu bem? Não dormi. Passei a noite em claro. Obrigada por fazer o café. Espero que não esteja fraco. Eu tomo o que tiver. Como os desgraçados sabiam que os ossos eram de regressados? Cidade pequena. As notícias voam. Você falou com eles, não é? Depois que eles levaram os ossos... Eles não disseram nada? Não. Acho que eles estavam vigiando o meu consultório? Não, acho que não. Devem saber bem mais o que dizem. Ainda podemos identificar os vestígios. Verifiquei os relatórios da legista. Sabemos que morreram nos anos 30. Um era branco, o outro negro. O branco tinha um problema no joelho que fazia ele mancar. Ele pode ser o primeiro regressado. É mesmo. Olha, se precisar de mim, eu estarei soterrado por arquivos. E eu num mar de crianças remelhentas e idosas com problemas de coluna. Não estamos conseguindo nos evitar. Pois é. Tem tantas opções. Pois é. O Tom vai me colocar no apartamento e eu vou embora logo. Não precisa se preocupar comigo. Não comprei esse. Ácido fólico é bom para o cérebro e para a espinha dorsal. O ômega 3 é bom para o cérebro e para a visão. Você parece entender o assunto. Infelizmente, eu não fui tão longe quanto você. Eu... Não, tudo bem. Eu já superei isso. Janine. Muito obrigada por me deixar ficar na sua casa. Não deve ser fácil para... Rachel. Você está bem? Estou. Eu acho que eu... Eu sou... Calma. Calma. Respira. Respira. Alguém pode me ajudar? Pode me ajudar? Vai ficar tudo bem. Negri, por favor. Olha só. Esse lugar não mudou nada. Sempre sujo. Não sabe nem a metade. Então? Você quer discutir alguma coisa específica ou só queria tomar um café da manhã com sua querida mamãe? Ah, sempre, mãe. Mas não, tem sim. Eu estou trabalhando num caso. Os ossos que você encontrou no rio? Uhum. Em todos os meus anos em Arcadia, nunca ouvi nada tão terrível. Você teria alguma ideia de onde eles vieram? Por que eu teria? É, ainda não tenho nada definitivo, mas há um indício de que esses ossos estiveram enterrados debaixo da fábrica. Sob a sala de acabamento. Você tem ideia do porquê disso? É, pode ter havido um cemitério embaixo dela? Foi o que eu pensei, mas não. Os ossos são dos anos 30. Depois da construção da fábrica. Eu não tenho a menor ideia. É, imaginei que não tivesse. Devo estar latindo para a árvore errada. Tá com fome? Eles fazem uma omelete decente. Duvido muito. Aposto como está com vontade de uma comidinha caseira. O Harry não te ligou? Vamos dar um jantar lá em casa, seis e meia em ponto. Não precisa levar nada. Não, mãe... Sua filha já foi convidada e aceitou. Tá bom, escuta, mãe. Eu sou sua mãe. Eu voltei. E até onde eu sei. Posso partir amanhã. E é isso o que eu quero. Você não vai me confrontar nisso, Frederic. Como vai a vida com a Lúcio? Estamos nos dando bem. Ah, já fazia um tempão que não usávamos a louça boa. O Jacob foi um ótimo ajudante para colocar a mesa. Não foi? Nós vamos usar os pratos Royal Dalton e não os Oswetwood. Eles não combinam com a cor que vocês pintaram a sala de jantar. Ainda tem todos? Já estão na mão, Margaret. Perfeito. Henry, pode tirar o resto das compras do carro? Eu vou tomar um banho agora. Mãe, eu gostaria que você não dirigisse sozinha. Você nem tem carteira. Bobagem. Eu dirijo desde os 11 anos. Jacob, o Fred e a Maggie confirmaram. Então, por favor, coloque mais dois pratos na mesa. Tudo bem, vovó. Dois operários da fábrica Langston mortos em acidente. Cidade de Arquídea de luto pelos homens que morreram. Que bom que a Janine estava lá. É, ela foi incrível. Qualquer um teria feito o mesmo. Continua se sentindo bem? É, só um pouco constrangida. Não precisa ficar constrangida. É normal ter cólicas entre a 15ª e a 18ª semana. Você está na 16ª, não é? É. O útero aumenta para acomodar o bebê. E isso pode ser bastante dolorido. E? Vamos lá. O coração está bom. Forte. Vamos dar uma olhada, tá bom? Está tudo bem? Tem alguma coisa errada na escala. Você pode dar uma olhada? O que está acontecendo? Rachel, o bebê parece estar bem saudável. Mas? Eu tenho que confirmar algumas medidas, porque o que eu estou vendo e sentindo, não faz sentido. Como assim? Eu não entendi. Eu não sei como dizer. Ele está crescendo duas vezes mais rápido que o normal. Quem foi no meu velório? Não, amarrote a toalha da mesa. A família toda? Sim. Claro. Ficou linda. Vamos colher umas flores. A tia Bárbara também teve velório? Teve. Fizemos um para vocês dois. Ela voltou, né? Como eu. E por que ela não vem para o jantar? Isso é complicado. Mas eu quero ver a tia Bárbara e pedir desculpas. Pedir desculpas? Por quê? Por não ter salvado ela. Você não tem nada do que se desculpar. Vamos lá para fora. Mas eu quero que ela venha aqui. Agora você está sendo mal criado. Para com isso. Vamos. Desculpa. Foi sem querer. Não. Agora chega. Vá para fora. Jacob. Henry? Henry? Eu sei que o Fred estava zangado comigo quando eu voltei. E eu não sabia o que fazer. É. Bárbara. Eu não estou aqui para te repreender. Por uma decisão que você tomou há 32 anos. Ah, não? Embora admita que fiquei tentado. Então, por que está aqui? Não sei dizer por que isso tudo está acontecendo. Aliás, acho que nunca vamos saber. Mas tem uma coisa muito importante que aprendi nas últimas semanas. Os regressados têm um poder incrível de curar velhas feridas. Se estivermos dispostos. E o que você quer que eu faça? Não é por mim. É pelo Jacob. Você quer alguma coisa? Uma bolsa de água quente? Ah, não. Obrigada. Eu acho que eu quero... Ficar sozinha. Tá, tudo bem. Quer que te acorde para jantar? Ah, desculpa. O quê? Nada. Vá descansar. Isso é um choque. Eu acho. É. É sim. Conversamos sobre ela mudar de apartamento. Eu sei, eu sei. Eu só... Não precisa mais. Com o que ela está passando, ela... pode ficar aqui. Não é fácil, não é? Digo, criar um menino. Tente criar dois. Eles te devoram viva e querem mais. Parece que tudo que eu tenho feito ultimamente está errado. O Fred era assim quando era pequeno. Estávamos sempre brigando. Então ele conheceu aquela moça. A Bárbara. Ele estava com 14 anos. A forma como se comportou com ela. As bebedeiras, as farras. Eu sentia que ele estava escapando de mim... para sempre. Bom, mas isso são águas passadas. Para você, talvez. Doze operários da fábrica Lang estão mortos em acidente. Posso ajudar? Ah, sim. O relatório da legista. É, eu já vi. O que é isso? Trabalho. Não. O artigo. Pesquisa. Isso eu estou vendo. Sobre o que é? Você já me deu o depósito para trabalhar. Podia não se intrometer. Sinto muito, agente Bellamy, por invadir seu espaço. Pode me dizer o que está pesquisando? Acho que descobri mais sobre a identidade dos ossos. O que o acidente de Camille tem a ver com isso? Um dos regressados tinha um problema congênito no joelho. Está vendo o rapaz usando o aparelho? Acho que ele pode ser a vítima. Você descobriu tudo isso? Às vezes a gente dá sorte. E tem nome? Ainda não. Só uma foto. Mas tem mais uma coisa. Lembra do Arthur Holmes, o regressado que estava morando na cabana do Caleb? Eu acho que é ele. Mas ele me disse que morreu num incêndio. Como assim? Ele mentiu sobre a própria morte? Só sei que as histórias não fazem sentido. Tudo bem. E me diga quando identificar o perneto. Sim, senhor. Eu vou fazer o melhor. Que imagem linda É É É a minha favorita Não, eu falei de você Obrigada Não achei que viesse É Você vai ver que quando sua avó dar uma ordem Você obedece Fred Lucy Pode deixar na mesa Quem será? Não achei que ela viesse Eu quero ver quem é Tia Bárbara Oi, Lucille Oi, Bárbara Sua famosa torta de ruibarbo Não como isso há 30 anos Entra Oi, Jacob Eu só queria dizer que Eu sinto muito Eu tentei te salvar Tia Bárbara, segura Eu Eu sei disso Eu escorreguei Tia Bárbara Eu também Vem cá Quem está pronto Para o jantar Oi, Margaret Vem comigo Eu vou te mostrar tudo o que mudou A geladeira parece do futuro Ora, mas que surpresa É mesmo O cheiro está bom Seu pai devorava Três desses De uma só vez Não foi à toa Que ele morreu do coração Mãe Deixei de perguntar Uma coisa hoje cedo Se lembra De um operário Da fábrica dos anos 30 Chamado Arthur Holmes Eu creio que não Tem certeza? Ele estava lá Quando o vovô Era o capataz Frederic Eu era uma criança Eu sei, mas você contava Eu já disse Eu não faço a menor ideia De como aqueles ossos Foram parar na fábrica Na verdade Eu não acredito Que estiveram lá Você sempre teve Uma imaginação imperativa É É impressionante Ver a Bárbara Ela não mudou nada Não precisa se preocupar Com isso, mãe Está acabada entre nós Eu já ouvi essa Fred Harry Faltam duas cadeiras Vocês podem buscar No porão, por favor A doutora Langston Disse para você Tomar bastante água Como se sente? Tem alguma coisa Acontecendo no meu corpo E eu Eu não entendo O que é Deve ser assustador Mas Você nasceu para isso É a coisa mais natural Do mundo Talvez não A mais natural No seu caso Isso a torna especial Quero dizer que você Não está sozinha Em momento algum Eu vou te ajudar Em todas as etapas Eu soube que caiu uma árvore Em Brooks Bend É, eu vi Como você veio? Provins Entrei na Pretty Brook Nossa família sabia como fazer uma cadeira Veja todos esses detalhes no encosto A única coisa que interessa É que dá para sentar É Acho que essa nunca foi a sua praia Como tem sido Ter a mamãe de volta? Sabe Sabe Eu me dei conta De que vivi mais do que ela viveu Mas ainda me sinto como uma criança na relação Nada vai mudar isso Fred Você é meu irmão? É, eu sei Está de plantão? Não Eu estava vendo se o Mar se ligou Ah É trabalho, pai Queria ver se ele identificou os ossos Soube de alguma coisa? Não Ele mencionou algo sobre Arthur Holmes ter alguma ligação Mas Arthur Pergunta para a vovó Por que? Ela visitou ele na clínica Antes dele desaparecer Ela disse que se lembrava dele da fábrica Ele trabalhou lá quando ela era pequena Ah É Vou perguntar E tinha um boi de um chifre só Ele ficava me encarando como se dissesse Você não pode ficar aqui E tinha umas montanhas enormes Era muito louco Uau É uma história impressionante Cada vez que eu ouço fica mais incrível Quer um pouco de vinho, Fred? Não, obrigado Ah Poxa, acabou Eu vou pegar outra garrafa Não, eu pego Eu faço isso Ah, eu te ajudo, querida Então, Barbara Você está pensando em voltar a trabalhar? Que coisa irritante E ele não tinha nada que convidar aquela mulher Que falta de sensibilidade O Jacob queria que ela viesse Não é diferente de você convidar o Fred O Fred é da família Ele é meu filho, irmão do Henry Ele tentou levar o Jacob embora O Fred é uma vítima nessa situação Todos os nossos problemas começaram Com aquela moça Que está ali Não, é verdade Eu devia levar a uns técnicos de TV Exato Barbara, pode me passar o chantilly, por favor? Então, o que você tem feito desde que voltou, Barbara? Você e o... como ele se chama mesmo? Mãe Sam Estamos bem É que... Muito tempo se passou É verdade E você não quis trazer? É que eu não achei que seria adequado Não, não seria adequado Você já construiu uma casa? Uma casa? Não Só móveis Na verdade, eu estive pensando Talvez você pudesse me ajudar na marcenaria Sério? É É importante ensinar essa habilidade Além do mais Vou precisar de um bom braço direito Se eu quiser reabrir a fábrica Eu acho essa uma ótima ideia Eu não sei expressar a alegria que sinto Vendo a família reunida ao redor da mesa esta noite Fred Henry Jacob Margaret Lucille E a tia Bárbara Sim A Bárbara também Quando eu voltei, eu me perguntava Por quê? Por que eu? E não uma outra pessoa O que me tornava tão especial? Agora eu acredito Que tenho a resposta A história da família Langston É uma história lendária Marcada por lutas E crises Nós as vencemos no passado E juntos vamos vencê-las de novo É meu objetivo Minha missão Reunir essa família de novo Superar esse momento difícil Nós somos Langston Temos sempre que proteger uns aos outros Seja como for Saúde 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 Bom Vou preparar um café Jacob Leve alguns pratos Fred Sou eu Queria falar sobre o lance do Arthur Holmes Eu não sei bem o que significa Mas eu acho que tem ligação com a fábrica Eu tô indo pra lá agora Vou ver se soluciono isso Me liga quando puder Existe coisa mais inocente do que o riso de uma criança Você ria o tempo todo quando era bebê É mesmo? Mas venha, Barbara Fred, você se lembra? Se eu me lembro Ela agitava as pernas feito doida quando ria Você era tão linda Ah, e continua Com certeza Eu não ouvi a risada do meu filho por 32 anos O que disse, querida? Você fica aí tomando seu vinho Falando dos velhos tempos Você matou o Jacob Você matou o meu filho Vê se se acalma, Lucy Cala a boca, Fred Mas foi um acidente Acidente? Não foi nenhum acidente Você ter ido pro Rio transar com Sam Kathleen Tia, Lucille, para com isso Diz-se a conversa de adultos, Maggie Se você tivesse terminado aquele caso Quando Harry pediu Meu filho nunca teria morrido Eu disse que eu sinto muito Não pra mim e nem Todos os sinto muito do mundo Vão trazer de volta esses anos perdidos Agora já chega, Lucille Não pense nem por um segundo Que eu esqueci tudo o que você fez Nesse instante Meu filho deveria estar sentado nessa mesa Com a mulher dele e seus próprios filhos E você roubou isso dele Você roubou meu filho de mim Meu coração Eu diria que você deveria entender Mas sabe de uma coisa Você não tem a menor ideia do que é ser mãe Eu não preciso ouvir isso Bárbara Mãe Bárbara Frederic Bárbara Bárbara, espera Ei, ei, ei Ei Sinto muito Ela não tinha o direito de dizer aquilo Tinha, tinha sim Eu não mereço o perdão dela Nem o de ninguém Eu sei como se sente O sapato que você deixou Eu estava usando quando morri Foi você que achou meu corpo Foi Eu deixei para trás Meio Meio Amém. Os Langstons fedem. Achou alguma coisa? Recebi a sua mensagem. Achou alguma coisa? Não. E você? Não. O que foi isso? Aqui. Tem alguém ali dentro. Ei, tudo bem? Mickey. É o irmão do meu delegado. Ele é um miserável desgraçado. Morreu há 15 anos. Me ajuda. Eu estou passando mal. Temos que levá-lo para a Maggie. Calma, eu estou aqui. Maggie! Mais um? Ele está ferido. Vamos examiná-lo. Ele é preciso de um pouco da água. Vamos levar ele ali. Não, obrigada. O que está bem? São regressados e todos estão doentes. Por que a tia Bárbara foi embora sem dar tchau? Boas maneiras nunca foram o forte dela. Não está com sono? Não muito. E você? Não. Mas temos que tentar. Feche os olhos. Vou te contar uma história. Pode ser história de terror? Essas são as únicas histórias que eu conheço. Era uma vez uma aldeia com uma família muito feliz que empregava todos os moradores. Os tempos eram bons e tudo corria bem. Até que os demônios chegaram. Eles espalharam medo, pânico e, pior de tudo, fizeram a família feliz brigar. Foi o período negro. Até que alguns poucos corajosos, incluindo uma menina, se uniram para enfrentar os demônios. Mas coragem não era suficiente. Mesmo depois de matar os demônios, eles voltaram. Repetidas vezes. Nenhum método deles funcionava. Nem enforcamento. Nem tiro. Nem fogo. Mas no fim, os aldeões finalmente descobriram como eliminar os demônios. Era um segredo enterrado muito tempo atrás. Muitos anos se passaram. E só a menina, agora uma adulta, estava viva para se lembrar dos demônios. E do segredo de como matá-los. A responsabilidade recaiu sobre ela, só sobre ela. De proteger sua família. Fosse como fosse. Mesmo quando a própria menininha se transformou num demônio. Mas no fim... Ela conseguiu. E todos ficaram contentes. Música... 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 Música...